Opa! Pé de barro, mais habilidoso. Pé sujo, mais habilidoso. Isso aí rapaziada, esse vídeo está sendo patrocinado pelo aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. E você baixou o OneFootball, você abre o aplicativo, a primeira coisa que você faz é colocar lá seu time do coração, que no meu caso é Corinthians, daí eu vou receber todas as informações sobre meu time do coração, certo? E depois, o que acontece? Vai ter transferências, eles vão informar a gente, escalações, jogos, vai ter muita coisa da hora, tá ligado? Ó, joga fácil. E mais uma coisa muito importante, que eu vou falando enquanto eu peteco, e sem olhar, ó, tá me exagendo. Se você tem um campeonato ou um jogo que você não quer perder, uma final, você dá pra assistir em tempo real. Não importa onde você esteja, você esteja voando no avião ou você estiver navegando no mar. Vocês entenderam, né, rapaz? Tudo em tempo real você não perde nada, você consegue assistir qualquer jogo fora da sua casa, aonde você estiver. Também, última coisa, gratuitamente você recebe quando você baixa o OneFootball, campeonato francês e alemão, pra você assistir ao vivo, quanto quiser, certo? Vamos finalizar, Claudinho? Vai, senhor. Isso aqui é pra você, tá? Você nunca viu igual. Ai, só tem você. Sem dúvida. Camila, posso entrar? O que aconteceu? Você está arrumando as coisas e você ir embora? Quem que você acha? Regina mandando áudio. Como assim, eu não mandando áudio? Ah, Claudinho, como sempre, né, ameaçando, fazendo as coisas, eu cansei, cansei de verdade. Tô chateada já com essa situação, tô chateada de verdade. Nossa, Camila. Sabe, porque senão não é só problema pra mim, além disso, aí atrapalha os vídeos dos meninos, e fora que você viu, né, a seriedade, lembra da última vez? Sim, a última vez. Eu já fiquei um tempão sem vir aqui, e agora é só palhaçada de novo. Ai, não precisa ser, Regina. Só rouba a cabeça. Nossa, eu já aguento mais essa história, eu juro, não aguento mais. Você quer que eu fale com o Bruno ou você prefere falar? É, não sei, acho que não é o que você fala. Tá bom. Fala pra eles, pede desculpa, fala que... Não é por vocês, né, por vocês eu ficaria. Eu amo, amo ficar aqui, mas eu não aguento mais. Essa menina, eu não sei o que acontece, ela é louca, eu não sei do que ela é capaz de fazer. É, ao lado dela não dá pra duvidar de nada, né. Não dá. E aí é o que eu tô falando, além de dar confusão pra mim, atrapalha tudo, atrapalha os vídeos. Não tem o que fazer, é melhor ir. Tá bom, vou ver o que eu faço aqui, tá bom? Bruno, assiste aí, a Camila tá querendo ir embora, você tá guardando todas as coisas dela lá e falou que vai embora. O quê? A Camila falou que vai embora. Guardou todas as coisas dela lá e falou que a Virginia tá ameaçando ela, Zé. Como assim ameaçando? De novo, não sei. Parece que mandou alguma coisa pra ela, ou áudio, parece, sei lá. Ela ligou pra ela? Alguma coisa assim. Nossa. Só que eu tô com muita idosa, ela tá triste lá, porque ela gosta muito de vir aqui, ó. E justo agora, porque ela ficou meses assim, vem aqui, a Virginia vai fazer isso. Ela se você abrir com você, te mostrar alguma coisa? Não, não mostro nada. Não, a gente tem que conversar com ela, Zé. Ela tá pensando em ir embora sem falar pra você, depois eu falava. Só que eu achei melhor de me falar agora. Eu entendo o lado dela, só que tipo, a gente como amigos, Tipo, a louca, pelo amor de Deus, a gente é um dos melhores amigos dela. Uma boa conversa, né? A gente teria que, pelo menos, conversar com ela, né, mano? Se ela não quiser falar nada, tudo bem, mas vamos tentar ajudar, né, de alguma maneira. Você avisou meu irmão já? Não, ainda. Vamos lá, já vem direto aqui. Tá bom. Lucas. Tá tremendo? A gente precisa de ajuda, Zé. A gente precisa conversar com a Camila, ela tá querendo ir embora, Zé. Depois eu te explico, Zé, por favor. Eu não tenho, rápido, Zé. É sério. Tá mal, velho. Tá mal, velho, Zé. Mas por que? Música. O que aconteceu? Ah, eu quero ir embora. Por quê? Ah, porque eu tô chateado com algumas coisas. Não com vocês, com vocês não. Nada de errado aqui, mas eu quero ir embora. Mas, é, o que eu já comento, foi a Virgínia. Mentira. Então, ela te mandou um áudio. O que aconteceu? É, como sempre, né, não desiste, eu acho. Ela mandou, eu acho melhor eu ir, se não a pessoa começar a atrapalhar de novo. Vai saber o que ela vai fazer, né? Não, sim, mas você não quer alguma ajuda. A gente queria entender mais ou menos o que aconteceu, o que ela falou. Escuta, deixa eu pegar. Nossa. Vou jogar pro celular. Nossa, como que ela conseguiu mandar pra você no seu WhatsApp? Ah, é, Camila, você acha que eu não sei que você tá aí na casa do meu marido? Você acha mesmo que eu não vi na internet que você tá na casa dele? Como você ouça tá aí, garota? Você é louca, tá na casa do meu marido. Meu, a sua sorte, a sua sorte é que eu estou doente, porque senão você ia ver o que eu ia fazer com você. Meu, você não tem vergonha na cara, né? Por favor, se enxerga, garota. Os fãs do Bruno, tipo, é eu e ele, não sei o que você tá fazendo aí. Se não acompanhando as fãs dele, casal do ano. Casal do ano, não me cansa de repetir. Bruno Vert e Virgínia Vert. Tá na língua do povo, todo mundo fala. Espero melhorar, você tenha sorte de eu estar doente, porque quando eu melhorar, garota, eu vou acabar com você. Você tá entendendo? Eu vou acabar com você. Não, porque eu nem terminasse. Nossa, você deu um pingo de paz, ela tá doente. O pior é que eu não tenho um pingo de dúvida que ela vai fazer mesmo que ela tá falando. Ela é meio doida. Já basta a última vez. Nossa, velho. É melhor... Mas você sabe que a gente não vai deixar nada que aconteça com você. Mas aí atrapalha, atrapalha vocês, ficam... Não, isso que eu não vou adiantar nada, você gola. De qualquer jeito ela atrapalha a gente, né, Zé? De qualquer jeito ela tá... É que quando você chegou, acho que ela explodiu, mano. Ela, tipo... Com raiva. É, mas ela é doidinha na cabeça. Mas que saco que tem um tempão que ela não esquece. Quer ir embora mesmo? Quero. Então, mas... A gente tá meio nervosa, viu? Você não quer tomar uma água, depois você respira um pouco, tem uns poucos. Agora acho que é meio perigoso. É perigoso pra ele estrada assim. Cabeça quente. Vamos tomar uma água. Não, acho melhor. Vamos tomar uma água, mas eu não. O que é, Zé? Não sei, gente. O que começa a ter mais, mano? Vou esperar um pouquinho. Aqui tá no seu quarto, tá ligado, Marcos. Tá. Sabe o que eu ia perguntar pra você? Você falou, Zinho, você sentiu que ela tava diferente desde quando, assim? Porque eu percebi hoje de manhã. Então. Não, mas o que é que você tá pensando? Eu percebi um pouco desde ontem, a hora que ela foi, comecei a tomar café de manhã. Ela já tava um pouco, com uma cara meio triste, sabe? E ontem, tipo... Ela não tava tão animada ontem. Foi de mim mais cedo ontem também, né? Foi. Vocês ficaram aqui, vocês já sentiram? Ela tava meio... Ela tava desanimada. Bem desanimada. Ela tava bem desanimada. Mas ela não quis contar nada, ela não falou nada. Aí hoje cedo... Mas eu achei que ela tava, sei lá, cansada. É, eu achei isso, né? Porque, mano, porque meu irmão é... Às vezes a gente fica cansado, ela fica meio quieto. É, fica meio quieto, fica meio... Mas então foi isso. Foi isso. Mas foi isso. Eu acho que assim, vamos levar ela. Deixa ela, vamos levar, mas tipo, não vamos pressionar, não. Deixa ela, vamos dar essa aguinha. Se ela quiser ir embora, ela vai. Se ela quiser que a gente fique com ela, que hoje a gente fique. Não, mas vamos falar com ela, que se ela quiser ficar tão bem, a gente pode... A verginha... É, a gente dá um jeito, mano. A gente não dá problema. Não, a gente protege... A gente protege ela de qualquer coisa, ela tá louca. Com certeza. Dá uma linha aqui, ó, pra você... Dá uma... Tá ligado? Tá frescada. Por que que ela falou no áudio tantos... Porque sabe o que eu pensei? Ela falou... É, então, ela falou no áudio que não... Que ela tava doente. Se ela tá doente, ela não... E quem diz que é verdade que ela tá doente? Vai que ela fala aí pra gente, mas é que está aí, não esperando ela. Se bem que não dá pra confiar, né? Não dá, se é um bagulho que não dá pra gente... É, mas eu acho que é verdade, sabe por quê? Porque já foi um tempo que é um... Uns três, quatro dias que ela não aparece, né? Pode ficar... Mas mesmo assim, mesmo doente, você acha que se ela vê outra coisa aqui, não fica irritada, ela vem ver? Ela é doida, 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 isso é verdade. Mas isso é uma coisa real, Zé. Faz mais de uma semana que ela não passa. Faz. Não, mais de uma semana, sabe? Não sei, mas faz alguns dias, rapaziada. Ela vinha, tipo, todo dia, gente. Todo dia, deixa eu... Tipo, deixou um saco, um pouco. Verdade. Eu não duvido nada que ela vinha doente mesmo, se é que é verdade que ela tá doente. Bom, dá uma pensada, vê o que você quer fazer, certinho. Mas não vai agora, Bê. Vamos analisar. Ai, que saco. E agora, velho? Não sei. Seguinte, gente, a gente tem uma pensada e, tipo, pra mim, o pessoal que assiste, a gente gosta muito da Camila. Por isso que a gente ama, né? A gente também gosta muito dela, pra gravar. E, tipo, a gente não queria que isso estivesse acontecendo. Comentei o que vocês acham sobre tudo que aconteceu aí. Eu não sei se ela vai ficar, não sei se ela vai embora, gente. Uma coisa que não posso falar agora, que depois eu conto pra vocês, sei lá, segue a gente lá no Instagram lá. Porque sempre a gente posta stories com ela, né? Eu não sei se você não sabe nem se vai ter outro vídeo, né? É, explico. Porque se ela for embora, não tem nem como gravar. É, comenta aí também se você acha que a gente deve fazer alguma coisa. A merdinha, pra ela parar, alguma coisa que você tem alguma ideia, eu não sei. Pra ela parar e encher o saco nosso. Comenta aí. Isso, amo vocês, gente. Tchau, 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 tchau.